A terapia do riso é capaz de melhorar diversos males da saúde ou pelo menos melhorar a autoestima de quem está passando por dificuldades. Pensando nisso, o Ministério da Saúde e a classe artística da capital, ambos estão lançando hoje um projeto para incentivar o circo e a arte nas comunidades. Então, para falar sobre este assunto, está aqui conosco o Rafael Gonçalves, que é consultor técnico do Ministério da Saúde. Rafael, American people say laughter is the best medicine. Ah, que beleza! O riso, dizem os americanos, é o melhor remédio, é mesmo? A campanha do Ministério da Saúde sobre o circo faz bem a saúde, receba o circo de braços abertos, é uma campanha e um programa fundamental para a gente conseguir não só cuidar mais das famílias sicenses e tal, que também promovem alegria para a população e promovem saúde sem estar dentro do Sistema Único de Saúde. Poderem também ter acesso a esse sistema, porque passam, rodam o Brasil inteiro itinerando, levando alegria e levando saúde à população brasileira, mas também precisam ter acesso à saúde quando precisam dela. Então, esse momento que a gente está tendo aqui em Florianópolis é um momento para os trabalhadores da saúde, junto com as famílias sicenses e os grupos sicenses, possam trocar experiências, trocar estratégias de se cuidarem, a partir de suas práticas populares e também os trabalhadores de saúde, a partir das suas práticas de saúde, construírem mais estratégias de promoção de saúde e é esse o nosso desafio, é isso que a gente faz também no Ministério da Saúde. E o que é que vai acontecer aqui? Então, hoje e amanhã vão estar trabalhadores de saúde de todo o Estado, de Santa Catarina, de várias cidades e regiões, junto com famílias sicenses e grupos sicenses, trocando experiência, conhecendo essa nota técnica do Ministério da Saúde, que reconhece a dificuldade de acesso à saúde das populações sicenses e compreende que a melhor forma de promover saúde a essas populações é dialogando com ela, trazendo ela para junto e a reconhecendo para facilitar esse acesso à saúde e hoje e amanhã estaremos tendo um workshop, oficinas... Aonde? No circo da Dona Bili, que fica no sul da ilha, eu não conheço muito bem a região geográfica da Ilha do Floriano. É fechado para este grupo especial? Sim, é uma oficina para trabalhadores de saúde, mas como o Sistema Único de Saúde é um sistema construído pela sociedade e é um espaço também aberto, que a população pode participar de alguma forma, dialogando e tanto fazendo parte do workshop, como também conhecer o Espaço Dona Bili, que é um espaço muito agradável. Rafael Gonçalves, felicidades para ti. Obrigado e um bom dia para vocês. Obrigado.